E aí galera, o São Paulo parou o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Jogaço, hein? Agora, engraçado isso. O São Paulo passeou no primeiro tempo, deitou e rolou no time do Corinthians. Do treinador Vanderlei ficar abismado com o que estava vendo. Não era o time do Corinthians. Não é o time, a galera gritando, ele vai estar dentro. Não é. Andando, toca ali, perdeu o meio do campo totalmente. O meio do campo do São Paulo, Pabllo Maia, Nestor e o Elton Rato. E mais o Lucas, Lucas Moura, que veio como um quarto homem do meio do campo. Lucas, no primeiro tempo, jogou todo o tempo nas costas dos homens de meio do campo. Ou principalmente de um homem de meio do campo, Falso Vera. Ou o Maico, o que estivesse um pouco mais atrás. Ele ficava ou do lado ou atrás e recebia todas as bolas. Ele matou a pau, ele deitou e rolou no jogo. Se terminasse ali, tinha que dar uma taça a ele, a esse Lucas Moura. Jogou tudo que sabe o que não sabe. O time do São Paulo também. Pelas laterais, jogando bem, apertando. Meteu um gol aos 12 minutos. O Rato, um golaço. Depois, outro golaço do Lucas Moura. Aos 31, também, uma tabela. O Rato meteu de cabeça. Ele entrou de cabeça, a bola bateu na trave, voltou. Ele entrou de barriga, embrulhou com o Cássio e meteu o gol. Fez tudo certo. O time do São Paulo poderia ter terminado, sem sombra de dúvida, no primeiro tempo, com os 4 a 0, tranquilamente. O goleiro do São Paulo, o Rafael, primeiro tempo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não pegou uma bola. Está aqui. Uma bola. Tudo, São Paulo fez tudo certo. Nestor, Lucas Moura, Caleri. Aí vinha o Rato. O Rato também jogou pra caramba. Vinha no meio do campo, ia na frente, se metia pela lateral. Normalmente, aqui pela meia direita, ponta direita, com o apoio do Rafinha ali. Eles deitaram e rolaram. O Elton muito bem também, no apoio lá do lado esquerdo. O time do São Paulo passeou, primeiro tempo. Fez 2 a 0. Poderia ter terminado o jogo aí. Quer dizer, se metesse mais dois gols, que poderia perfeitamente. Defesa do Corinthians, desesperada. O Cássio, inclusive no segundo gol, o Cássio chutou. Foi o primeiro gol. Primeiro gol, o Cássio chutou. Razante. Meio do campo de São Paulo rebateu. Aí é que aconteceu essa jogada do Rato. Então, resultado. Parou tudo, terminou, vestiário. Segundo tempo, o São Paulo ficou no vestiário, não voltou. E aí, todo mundo esperando, a galera esperando. Cadê o São Paulo? Não tem? Aí, ó. Tá todo mundo. Vambora, cara. Porque daqui a pouco tem o Flamengo também. que também, né, o vencedor de São Paulo e Corinthians, né, tô dizendo antes, disputa, quem ganhar disputa, com quem ganhar de Flamengo e Grêmio. Então, tá todo mundo esperando o time de São Paulo voltar. Não voltou, voltou o time do Corinthians. Exatamente o que o São Paulo fez com o Corinthians no primeiro tempo, o Corinthians fez com o São Paulo no segundo tempo. São Paulo ficou olhando o Corinthians jogar. O Corinthians trocou. Ele veio aqui no intervalo. Tirou o Falso Vera. Botou o Matias. Ocas. Tirou. Qual é o outro intervalo aqui? Tirou o Bruno Mendes. Botou o Fagner. É outro jogador. É outro lateral. É lateral de seleção brasileira. Apoia, vai pra dentro. O que ele tá perdendo, vai pra dentro. Muito bem. E aí, o que que acontece? Aos 18 minutos, não satisfeito, ele tirou, o treinador do Corinthians, tirou o Ades, botou o Wesley. E tirou o Juan, botou o Juliano. Tirou o Fábio Santos e botou o Matheus Bidu. Por outro time. Por outro time. Trocou logo. Trocou cinco. Tá no sufoco. Tá no desespero. Trocou cinco. Aí, o que que acontece? O Corinthians dá nota. Dá uma pressão. O time de São Paulo perdeu o meio do campo. Tanto é que substituiu, aos 33, estava no sufoco, tirou o Rato e botou o Juan, tirou o Nestor, botou o Michel, tirou o Alisson, botou o Gabriel Neves. E tirou o Caleri e botou o Diego Costa. Ele trocou porque estava no desespero. E tomou o sufoco o jogo todo. E um outro detalhe, sem puxar para lá nem para cá, o time do Corinthians tinha que ter feito pelo menos um gol. Pelo menos, nesse segundo tempo, pelo menos um gol. O time do São Paulo no segundo tempo, o que que fez? Nada. Lucas, aos 15 minutos. Lucas, Caleri, Rato, que chutou mal. Daí pra frente, 15 minutos. Daí pra frente, só o time do Corinthians jogou. E só o time do Corinthians perdeu o gol. Perdeu grandes oportunidades. Impressionante. E a galera berrando, e a galera gritando. Para o São Paulo voltar a jogar o que estava jogando. Segurar a bola, tocar o jogo. E o treinador de São Paulo, desesperado. Fazendo os gestos para dentro do campo, para segurar a bola. Para tocar o jogo. Não é correr atrás. E outra coisa, está tudo atrás. Está se defendendo, tomou o sufoco. Ao invés de quando dominava a bola, como no primeiro tempo. Quando o Corinthians tentava apertar e ele dominava a bola. São Paulo, ele saia jogando. Aí lançava uma bola. Segurava, voltava o jogo. É o que o São Paulo não fez no segundo tempo. E o que fez o Corinthians. Apertava. O São Paulo tomava a bola. Chutão lá pra frente. Não tem ninguém lá na frente. Está todo mundo aqui. E o toque de bola? E o toque do meio do campo? E o toque nas laterais? Nada. Sumiram. Todos os jogadores do São Paulo, os que jogam, os que estavam jogando, sumiram do jogo. E o Corinthians cresceu e foi pra dentro. E foi pra dentro. Pelas pontas, ele fez... Ele fez... O Wesley, por exemplo. Esse Wesley deveria ter entrado antes. Ele entrou aos 18. Ele tinha que ter entrado antes. Olha, deixa eu contar uma coisa. O calor que ele deu naquele lado. Do Rafinha com a arboleda. Os dois ficaram desesperados. Ele passava o pé por cima, arrancava pra linha de fundo, cortava na diagonal, fez uma grande defesa. E o... Olha ele aqui. E o Hildo Alves perdeu o gol. Duas vezes que o Wesley foi na linha de fundo, meteu pra trás. E aquele alvoroço no time de São Paulo, bico pra tudo quanto é lado. E o Corinthians botava a bola no chão e vinha pro jogo. Foi pena, porque... Inverteu, né? Vou repetir o que o São Paulo jogou no primeiro tempo. O Corinthians jogou no segundo tempo. Então, o certo, o certo, sem... Sem... Nada, era no primeiro tempo o São Paulo ter feito o jogo. Ter feito a vitória no primeiro tempo. Porque teve chance. Agora, no segundo tempo, não. Segundo tempo, o Corinthians merecia até fazer mais um gol. Mas, quer dizer, mais um gol pra se classificar. Porque jogou muito mais do que o São Paulo. E pelo menos o empate o Corinthians merecia. Perdão. O Corinthians merecia. Mas ficou, nesse caso, ficou de bom tamanho. O time do São Paulo resistiu mais da pressão do Corinthians do que o Corinthians da pressão do São Paulo no primeiro tempo. Então, classificado, o São Paulo que pega agora é esperar o resultado de Flamengo e Grêmio. E vai ser uma decisão da melhor qualidade. Tanto com o Flamengo quanto com o Grêmio. E o São Paulo está agarrado nisso aí. Valeu, galera. Vou botar aqui o craque do jogo. Eu vou botar o Lucas Moura. Rebentou com o jogo. Muito, 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 muito bom. E a baranga do jogo não teve. Não teve baranga do jogo. O jogo foi bom. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Pra um e pra outro. Primeiro tempo de São Paulo e segundo tempo do Corinthians. Arbitragem, como sempre, muito boa. E uma nota boa. É zero! Valeu, galera!